Olá a todos, meu nome é Raquel, hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho cujo título é Sclone Michael, Gênesis e Transição Extratropical, cujos autores são Raquel Gonçalves Pereira, Aline Akin de Araújo e Inchely Simões Reboita. Sclone Michael, ele foi, ele atingiu a sua categoria 5 e ele produziu ventos devastadores e chuvas fortes. Entre suas consequências, ele ocasionou a morte de 16 pessoas e cerca de 25 milhões de danos para os Estados Unidos. Ele teve sua gênesis no dia 6 de outubro de 2018, associada a uma perturbação em baixos níveis da atmosfera. Ele alcançou a categoria 5 e da Free Simpson no dia 10 de outubro. No dia 11 de outubro, ele transicionou para Sclone Extratropical e decaiu no dia 18. Portanto, o objetivo do presente estudo é descrever as características simóticas da transição extratropical de Sclone Michael. A relevância desse estudo é devido ao fato de poder contribuir para o entendimento dos processos físicos associados aos sclones tropicais durante sua transição. A nossa metodologia foi constituída e construída os campos simóticos ao longo do ciclo de leis do sistema. Foram utilizados dados da reanálise da área 5 e nossas variáveis foram Componentes ao nome original do vento, altura geopotencial, temperatura do ar e velocidade relativa em 17 níveis verticais. Nossos resultados foram no dia 6 de outubro, foi definido como ciclogênese, pois foi quando as obras apareceram fechadas pela primeira vez, com núcleo de 1.8 HPA. Além disso, na ciclogênese, a vorticidade relativa ao ciclone que ela mostrou uma assinatura no perfil vertical e teve um fraco suvalhamento vertical do vento na região, 5 metros por segundo. Lá na transição extratropical do ciclone Michael, ela foi iniciada quando ele se moveu para a Carolina do Norte. A sua pressão caiu e os ventos se intensificaram. No dia 18 de outubro a 0 UTC, o valor do TCM na região do ciclone era de 26 graus Celsius. Esse valor, embora ele seja propício para os ciclones tropicais, ele não pode montar os sistemas com essas características, em virtude dos ingredientes horizontais de temperatura do ar, mostrados pelas linhas de espessura na figura 1AB e pelo campo de temperatura em 850 HPA, figura 1C. Na transição também, no estágio da transição, houve um enfraquecimento da vorticidade relativa ao ciclone que é mostrado pelas figuras 1AF e o suvalhamento do vento foi negativo. Portanto, aqui na figura 1AB, a gente vê pelas linhas de espessura, que são as tracejadas em vermelho, que têm os gradientes horizontais de temperatura. Assim também mostrado pelas figuras CB, a temperatura do ar em 850 HPA é a em shaded, em colorido. Vemos também nas figuras os vetores do vento. Já na figura 1F, a gente pôde ver o perfil vertical da vorticidade e a gente teve um enfraquecimento dessa vorticidade relativa na fase de transição. Também na fase de transição, nas figuras de H, a gente pôde ver o acesalhamento negativo no centro do ciclone, que está representado em verde. Em sua volta, o acesalhamento é positivo. O bozinho em todas as figuras mostra o centro de Breitia e onde está localizado o ciclone. Todas essas figuras mostradas foram nas datas da transição extratropical. Portanto, nossa conclusão foi que a transição do ciclone Michael, ela ocorreu devido à interação com uma zona baroclínica. Quando ele transicionou, ele provocou ventos fortes e chuvas intensas e ele ameaçou as atividades e vidas da população. Portanto, é importante a gente estudar tais sistemas, para a gente conseguir entender, fazer sua análise semótica e ver como ele afeta a vida da população, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico também. Essas foram as nossas referências utilizadas e agradecemos ao Centro de Metrologia que disponibilizaram os dados para o estudo e ao CNPq. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.